Não se ouve. Mas se manifesta no facto dos trabalhadores se verem constrangidos no exercício dos seus direitos, e até ouvimos falar sobre isso, dos seus projetos parentais, mas há também um flagrante desrespeito pela lei da transmissão de estabelecimento por parte da Life Focus, que invoca que foi promulgada uma alteração recente. É verdade, o Presidente da República, na passada sexta-feira, promulgou uma alteração a esta lei, mas a lei da transmissão de estabelecimento e a obrigação que se aplica a esta empresa de manter os postos de trabalho, de reconhecer a antiguidade e de garantir a transmissão e a continuidade destes trabalhadores, é uma lei que existe há décadas, não é de agora. A lei diz claramente que quando há uma nova adjudicação de um serviço, os trabalhadores têm que ser transmitidos. E isso não está a ser feito. Os trabalhadores do Serviço de Radiologia estão neste momento a ser vítimas de uma chantagem perante a cumplicidade e a conivência do Conselho de Administração da OUSAM para assentarem as condições que lhes querem impor e não garantindo a transmissão dos seus contratos de trabalho e o reconhecimento da sua antiguidade. Ora, cabe ao Conselho de Administração da OUSAM garantir que a lei é respeitada no momento em que precisamente está a contratar estes serviços. Foi o que o Ministério do Trabalho fez, por exemplo, relativamente aos serviços que contratou para o Ministério, os serviços, nomeadamente de segurança. E, portanto, é um dever do Conselho de Administração exigir o respeito pela lei. E, portanto, a minha primeira pergunta é porquê que o Conselho de Administração está a assistir de forma passiva e de forma conivente com esta violação da lei do trabalho a este processo. Mas há outras perguntas. Porque o que está a acontecer com a dispensa destes técnicos, que até amanhã têm os seus contratos apenas até amanhã garantidos, o que está a acontecer com a dispensa destes técnicos não é apenas uma questão laboral. A questão laboral é grave, mas não é apenas uma questão laboral. É também uma questão de saúde e do serviço que é prestado aos obtentes. Como é que o Conselho de Administração da UUSAM, neste momento, pode garantir a qualidade de atendimento aos utentes do Alto Minho, tendo em conta que mais de 25 técnicos, estes trabalhadores, que são trabalhadores com vários anos de casa, com uma larga experiência profissional, não está a ser garantida a continuidade destes trabalhadores, que são quem faz verdadeiramente o serviço, quem presta estes cuidados à população. E sabendo-se que parte das contratações, pelo menos que estão a ser efetuadas para a próxima concessão, que se inicia daqui a dois dias, são recém-licenciados, são trabalhadores com menos experiência profissional, por que razão é que está a haver a substituição destes trabalhadores altamente qualificados por outros? Que isto não esteja a ser cuidado por parte do Conselho de Administração é francamente grave e não vale a pena utilizar os próprios argumentos circulares para justificar a externalização. Do nosso ponto de vista, e isto é uma terceira questão, a própria intermediação é totalmente questionável. O recurso a uma empresa privada, a solução adotada em 2004, do nosso ponto de vista, não é boa nem para os trabalhadores, nem para o serviço, nem para os utentes, porque há questões que são aqui essenciais neste problema. Se as fias destes trabalhadores são, no fundo, fias do serviço, algumas que até transitaram para a empresa privada, se o serviço é essencial para o hospital, para esta unidade local de saúde, ele deve estar integrado nessa mesma unidade. E há muitas formas jurídicas e muitos modelos de gestão capazes de acomodar essa opção. Não é por ela não ser possível e por ela não ser execuível que, neste momento, esse modelo não é o modelo adotado. Na verdade, em 2017, o Conselho de Administração terá recebido um estudo que demonstrava, não apenas a fragilidade da solução da externalização, mas também a viabilidade da internalização e a necessidade de reestruturar este modelo. E gostava de lhes perguntar também, nesta primeira intervenção, porque é que já na altura não consideraram essa opção, que, aliás, evitava a situação que está neste momento criada, com os trabalhadores em protesto, os utentes em risco de não verem a continuidade dos seus cuidados prestados, enfim, uma situação de conflito totalmente evitável. E se nos parece que está em causa a legitimidade do recurso à externalização neste caso, ela é ainda mais questionável, tendo em conta a situação e a relação estranhíssima entre a Life Focus e a OUSAM. Não é apenas o Conselho de Administração da OUSAM que está a fechar os olhos à... Muito obrigado, Sr. Deputado. Temos só mais 30 segundos, Sr. Presidente. É que há funcionários da Life Focus que são júris do concurso, há trabalhadores que são trabalhadores do hospital e que passam para a empresa privada, isto é tudo muito grave e é preciso que haja uma resposta e, sobretudo, uma alteração da orientação e da atitude do Conselho de Administração da OUSAM. Esperamos que hoje os senhores representantes do Conselho de Administração tragam aqui estas respostas e compromissos para alterar esta situação e garantir a continuidade destes trabalhadores e do serviço. Obrigado, Sr. Deputado.